Bocanha na completa 133 anos com programação especial para o final de semana. Desfile Cívico, shows musicais, motocross e missa em ação de graça estão na grade de eventos de aniversário da cidade, de 23 a 26 de maio. Dia 23 Desfile Cívico As escolas municipais, estaduais, particulares e entidades participarão do desfile cívico que terá início às 9 horas, sendo aberto pela banda marcial Marta Migro, descendo a rua a 15 de novembro com evoluções no palanque montado em frente ao Cine Jequitibá, onde estarão autoridades e convidados. Dia 24 Show de Aniversário Neste ano, a Prefeitura de Bocanha traz a renomada dupla Carreiro e Capataz que trazem para o público seus grandes sucessos do passado e presente, tendo a abertura do show feito pela cantora Ari Miranda, com início às 20 horas. No sábado dia 25, a partir das 21 horas, quem sobe ao palco é a banda na moral, com pagode, samba e sertanejo, que promete agitar a moçada. Motocross No domingo 26 de maio, às 11 horas, na rodovia Alfredo Sormani Jr., quilômetro 8, acontece a segunda etapa do Circuito das Águas de Motocross, com a participação de renomados pilotos. Os treinos acontecerão no sábado a partir das 14 horas e no domingo às 9 horas. Missa em Ação de Graças No domingo dia 26, às 17 horas, na Igreja Matriz, Missa em Ação de Graças pelos 133 anos da cidade de Bocaina. Compareçam Realização Diretoria de Cultura e Prefeitura de Bocaina Tvideoproduções 14988196648 Tvideoproduções 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 Obrigado.